Oi, vamos continuar? Tem muita coisa pela frente, meu Deus. Ai, nós estamos ainda em dezembro, 99. Eu pus o nome de cegueira convicta. O acender dos lampiões, como antigamente, indo de esquina em esquina, um por um, até que toda a cidade estivesse iluminada. Assim, gostaria que fossem os corações neste Natal e que a luz que venha a se acender neste dia não se apagasse mais. Brilhai os corações, alastrai raios até onde houver trevas e escuridão. Muitos usam óculos escuros para que não sejam atingidos pela luz. É mais cômodo, não causa desassossego algum. Filha, a cegueira é imensa, convicta, consentida. Não quero saber de nada de luz, nada de ensinamento, nada de igreja, nada de religião. É consentida. Enxergar por quê? Eu estou bem assim. Tudo parece ir tão bem dessa maneira que não sentem receio algum em manter os olhos fechados. Mal sabem que seguem para o despenhadeiro. Pobres crianças teimosas e pouco inteligentes. Faço tudo para chamar a atenção. Mas pouco desinteressa o que eu digo. Pouco. Nós mães sabemos disso, né? Não vem falar dessas coisas de religião. Assunto proibido. Além de cegos, são surdos. E só não são mudos, porque ainda falam alto e bom som. Suas qualidades e efeitos vão gloriando-se de coisas que a mim pertencem. E como seria fácil tomar-lhes tudo? Bastão só para o meu e tudo seria feito em ruínas. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Ele que deu tudo. Mas não desejo o mal de nenhum deles. São eles mesmos os causadores de sua própria ruína, colocando tudo a perder. Deixam que o inimigo se aproxime, causando, afinal, morte e destruição. O final do maligno é esse mesmo, né? Morte, destruição. Querida, não te aflige se não conseguires mudar as pessoas. Vou repetir. Não te aflige se não conseguires mudar as pessoas. Elas têm livre arbítrio e sabem o que estão fazendo. Espero de braços abertos o momento da queda e do sofrimento. Todos terão chances iguais de serem tocados por mim. Não deixo ninguém de fora. Ninguém. Não pense que eu deixo alguém de fora. Não. Todos têm uma chance na vida. Todos terão chances iguais de serem tocados por mim. Não deixo ninguém de fora. A oportunidade é dada de forma igual a cada um e só não se converterá quem estiver usando lentes totalmente escuras que impedem de me ver. Quero que saibas o quanto me agradou. Aqui é um pedaço que é pessoal. Anota aí uma pequena lembrança. Nada do que podeis ver, tocar, comer ou guardar, vos pertence. Nada. Nada. Nem o que está comendo. Tudo que podeis ver, tocar, comer ou guardar. Tudo vos foi emprestado como dádivas enquanto estiverdes vivos e merecedores dos meus favores. Filha, aprendeste rápido a viver com pouco. Apenas o essencial. Isso é muito importante para o aprimoramento da alma e sua purificação. Estás num nível bem alto. E quero que saibas o quanto estou feliz por ver-te crescer tão rápido. Estes muito sensível e esperta para captar as coisas. Parabéns. Alguns demoram anos para sintonizar minha frequência. O radinho, né? Admiro-te e sei que vais longe. As lágrimas pulam longe e molha papel e eu não parava de chorar. Não, não. Não chores mais, menina. Não chores mais. Chega de choro, por favor. Te afliges quando digo que vais longe e não sabes aonde. Meu Deus, mas é claro. Jesus dizia que eu ia longe, mas... Como? Que sentido? Aonde? Acalma-te, filha. Estás com um Deus. O que poderia te acontecer de ruim? Diga. Ah, eu sei. Tens medo do sofrimento e da entrega que terás que me dedicar. É o famoso sim. Dá medinho, né? Dá sim. Mas é o próprio Deus que te embute de forças e pra consentir. Eu sei. Tens medo do sofrimento e da entrega. Mas não sou mal, nem egoísta, a ponto de não saber dividir com o mundo a tua presença. Até nisso és privilegiada. Vou te arrumar... Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Um esposo. Carinhoso e amável que saberá te tratar como deve ser tratada com honras de princesa. Este esposo é o próprio Jesus. Mas ele fica calado. Diz que vai me arrumar um esposo. E nos meus sonhos aquilo me bastou. Jesus está prometendo. O príncipe encantado. Que eu já trazia na mente quem era. Carinhoso e amável. E saberá te tratar como uma princesa. Com honras de princesa. És uma princesinha. Viste aquela tua foto de menina? Como eras linda. Como és maravilhosa hoje. Por dentro e por fora. Gente, como que eu posso ouvir isso? E não chorar. Eu chorava. Pai, quem sou eu para receber tanto elogio? Pai, não consigo parar de chorar. Não sei se de emoção, de felicidade. Ou sei lá do que. Não sei explicar. Ah, as lágrimas despencam livres e molham todo o papel. Jesus continua. Somente corações bons e puros vertem lágrimas assim. Jamais um coração duro e perverso conseguirá derramar sequer uma de tuas lágrimas, filha. É uma benção que te dou. Até as lágrimas é uma benção. Guarda-a com carinho. Pois são estas tuas lágrimas que ainda comoverão a muitos. Não serão mais lágrimas de sofrimento. Nunca mais quero que sofras como já sofreste nessa vida. Serão lágrimas santas, águas que vêm da alma e que transmitirá emoção e sentimento. Onde não existe nem sombra dessas qualidades. Menina, muitos precisam aprender a chorar. Estão presos em si mesmos e sentem dores que mal suportam. Criaturas que não deixam fluir essas emoções. Armazenando fel e rancor a ponto de se contaminarem fisicamente. Se chorassem mais, não existiria tanta doença. Filha, pelo tanto que choras, jamais ficarás doente. Quero-te bem e com saúde. Se acontecer que na presença de certas pessoas sintas vontade de chorar, com certeza são pessoas que tentam interferir na tua sintonia celestial. Roubando-te a paz. Não te envergonhe. Não te envergonhes e chora. Não guarda nada dentro do coração. Deixa que as lágrimas limpem toda a tua alma para que ela brilhe como uma estrela. Preciso de muitas e muitas estrelas no meu firmamento. Milhares. Milhões. Não posso aceitar nenhuma apagada. Como as luzinhas de Natal. Se uma queima, várias outras se apagam. Percebei o elo que vos interliga nesse mundo e não sejais pós os causadores desse desligamento em cadeia. Por nossa causa, muitas outras luzinhas serão apagadas. Uma família de iluminados. Olha que lindo. Este é o sentido do acender lampiões no início da mensagem. Esquina por esquina. Espalhai luzes, amor e bondade por todo o universo, para que nessa corrente, muitos possam ser encaminhados ao meu encontro. Jesus Existe alguém parecido com Jesus? Como não se apaixonar? Que vocês também possam sentir essa emoção e deixem rolar as lágrimas. Mas faz bem. Não pode reter nada no coração. Senão fica doente. Você sabe, né? Quantas doenças provocadas por... Mágoas guardadas, rancores, falta de perdão, desamor... Vamos ficar em paz. E vamos aguardar o capítulo de amanhã. Um beijo. Estou feliz de contar para vocês tantas coisas lindas. Acho que nem pensava mais nisso. Tchau.